Leão, confiante e seguro. Tendência natural de ser o centro das atenções. Essa com certeza não sou eu. Eu já não tô conseguindo nenhuma vaga de pesquisa. Eu vou ficar morando com minha mãe pra sempre. Ah, hein? Será que sua prima não pode ajudar? Não pode porque eu evito o contato com a Vanessa. Pra não ficar comparando o sucesso dela com o meu fracasso. Amiga, você não é um fracasso. Você só desperdiçou todas as boas escolhas da sua vida e escolheu as difíceis. Que isso? Tive uma reunião com a agência, eles tão loucos atrás de uma pessoa pra falar de astronomia e podcast. Olá! Então você que é Alice, nossa especialista em astrologia? Astronomia. Mas eu entendo alguma coisa sobre ciência. Chegou pra você. Foi alguém da Clock que me mandou? Escreva seu destino e o destino de todos o dia. Tudo o que leoninos fizerem nas próximas semanas terá destaque e brilho. Seu sucesso será meteoro. Parabéns! Um milhão de seguidores. Eu tenho um super poder. Ares, é bom você desenvolver o seu lado doce, fofo e prestativo. Virgem, vê as coisas mais leves. Relaxa e vai curtir a vida. Alice! Você tá diferente. Câncer. Confiança é a palavra chave. Perdi totalmente o controle do livro. Você aceita. Casar comigo? Escorpião. Gêmeos. Aquário. Touro. Eu não sei mais o que fazer. Eu entrei pra uma gangue. Eu tomei ayahuasca. Eu tô fazendo aula de slackline, minha filha. Eu fui na farofa da GK. Eu tomei ayahuasca. Eu tomei ayahuasca. Eu tomei ayahuasca. Eu tomei ayahuasca. Eu tomei ayahuasca.